Caramba, mozão, onde você está? Entra Discord Já está, meu O que diabos? O que diabos? Eu não quero ir em algum lugar perto de mim Eu não quero ir em algum lugar Eu não quero ir em algum lugar Olha lá, viu? Olha lá, transação ofensiva Lá em cima e o boneco lá com a setinha Eu não quero ir em algum lugar Eu não quero ir em algum lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá e não Fale Agora Ajei Cuentava É Ajei Falca Eu vou sair de full-line agora. Ah, você está bem? Você quer tomar um descanso? Ah, tudo bem. Vamos lá. Descanso. Descanso! Dois beijos. Acho que eu tenho que voltar, irmão, para dormir lá atrás. Descanso. Isso. Eu acho que eles estão enfim. Eu acho que eles estão bem. e é que dá uma volta não tem um velho eu não é uma cadeira e você passar o tempo um vídeo Tem uma poesia lá na frente. Sim, sim. Vamos lá. Sim. Meu Deus. Eu sei como é que chega lá e agora. Obrigado. Eu sei como é que chega lá. aqui é que é tudo cercado ah tá por aqui velho eu vou até salvar esse aqui porque senão eu passei errado vai ter opção aí eu escolhi não faço aí tá no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 You did a great job out there. A promotion. Nice. Ain't that a look of accomplishment? Must have been a trek for you guys. Bad news, this lot. Reckon you can handle them? Come back any time. Let's go. 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 Não faça isso. Bem, então, onde você está? Show-se! Sempre um prazer! O que vai ser hoje? Você vai nos ajudar? Be careful, hein? Great! Be careful, hein? Appreciate it! Alright, we're counting on you! Alright, we're counting on you! Oh, my gosh! Oh, my gosh! Oh, my gosh! Ah! Huh! Bem-vindo, bem-vindo! Você deve estar comendo. O que posso te pegar? Vá-vindo! Os jovens como você precisam guardar suas fortalezas. Bom apetite. Eu darei dizer que eu posso fazer isso em camp. Vá-vindo agora? Vá-vindo qualquer momento que você goste. Eu me opposite a 500. Eu me deixo? Eu me deixo de pegar quando eu gostei, agora eu sempre dou-luz. Salve o som dar o som doafa. Vá-vindo, bom apete. Você vai se ea quando você gostou? Sempre um prazer. Lembre-me, o que foi que você gostou de novo? Nós vamos convidar a ajuda. Tem que matar de novo. Tem que matar de novo. Tem que matar. Tem que matar de novo. 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 Bem-vindo, bem-vindo. O que será hoje? Você vai nos ajudar? Você vai nos ajudar? Cuidado, hein? Tudo bem, estamos contando em você. Eu já fiz essa missão, mano. Tchau. 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 Ei, não é? Ai, atropelou o cara. O carro não anda. Meu Deus! Nossa Matou o cara Não, não Nossa, eu achei o jeito Achei que ela não vai ficar Essa porra apareceu Ainda mais Deve ter mais Mais Ainda mais Achei Tive Eu vou ver o que eu posso fazer Brick Animal Hill Brick Animal Hill O que é isso? O que é isso? Obrigada. A mãe fala do jeito que a mãe faz, pensando que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Nossa, a história dele com a menina está muito triste. Deixa eu pegar essa foto. Eu gostei. A gente está aqui, viu? Nós? O que é isso? Não é o problema. Vamos lá. Que beca. Tirar uma foto da aula. Tchau. 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 Tessa patas. Tchau. 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 Porque eu sou apenas a coisa. O que? O que? O que? Um último empurro. Acabei de acabar com eles todos. Nada acontece, né? Procure isso por cima. Acabei essa missão, não é possível. Mas eu vou lá entregar, não vai dar nada. Vou até lá agora, velho. Jorge mesmo. Uhuhuhuhuhu! Estamos vivos! Vamos... Criar por comer algo morto! Não é pra cá! Não, não é pra cá. Não é pra cá. É tanto a ponta. Só preciso ir em algum lugar legal. É... Qualquer chance de dormir em uma sala legal de noite? Sim, eu tenho certeza que podemos segurar... ... um... ... um... É o Mateo Grifo, velho. Não é pra cá. Não é pra cá. É... Não é pra cá. Não é pra cá. Já sei fazer... Jogo... ... um... ... pressa... Um... 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 Sempre um prazer! Estou feliz de estar em um pedaço! Lembre-me, o que foi que você gostou de novo? Bem-vindo, bem-vindo! Você deve estar fome! O que eu posso te pegar? Estou chegando? Vem de volta! 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 Drogas! Vem de volta! Vem de volta! Vem de volta! Milpensos! Vem de volta! Mãe! Vem de volta! Easy now We're in the money We're in the money Seems we've found where we're looking We're in the money Watch yourself, locked I know One shot It's hard now Cheek? We're in the money No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Here I am Nice work, Gladio Kill him Kill him All cover Kill him Hey! Hey! Want some? Say your prayers Hey, see ya! Hey, see ya! Over there! Eu acho que nós podemos ganar! Bom dia! O que é isso? Como eu disse? Não sei... E aí 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 e segura hora de ficar ficando é igual bater com a espada e o dele eu comecei com ele depois troquei eu não sei quem diria gostando de RPG em falou tão alto should be a nice change of pace né let's go Imperials, em cima de nós! Obrigado. Ele está ficando na noite. Ei! Obrigado pelo passeio. Como estamos segurando? Vamos lá. Toto, como é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Acabou! Ignis! Foi apenas o que. Canto, você está na frente. Acabou. Descubra. Sim. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Não é. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi no outro que é a noite? Ah, ele fica lá, vai ser o último, infelizmente. Vixe, fica dentro da caverna, meu irmão, meu Deus. Vixe, vixe agora. O último que eu preciso agora... Eyes peeled? Mouth closed. Never fear! Pronto's here! How many times? Enough talk. Time for some action. Watch out! Let's move! Mano, eu adoro esse bocinho. Hã? Esses negócios... Eu adoro ele. Eu adoro ele. Eu adoro ele por isso. Você vai ver o que eu fiz se você for jogar depois que você vai jogar. Meu Deus! É um mud de porta. Amor! O trem tem 500 no andares, isso tem que abrir uma por uma, vai abrir umas quatro. Olha onde é que eu vou ter que voltar. Diga suas orações. gotcha that was close try this ultrasound os jogos de terror é nesse estilo amor Resident Evil é o que mais tem no Resident Evil um monte de puzzle assim de abrir porta de não sei o que lá de código de imagem vai gostar de Resident Evil você vai ganhar aí Isso é bem escuro, você está seguro que você pode arrumar isso? Eu posso ver bem, pegue a mão por um tempo. Ah, eu não! Três Konyoki, eu não completei. Não sei se vai dar, velho. Não vou voltar ali agora não, vou arriscar. Ai, ai, ai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É fácil dormir com a civilização, perto de mim. Não tem nada com os outdoors, mas há definitivamente segurança em números. Eu vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 E até veio o XP que eu estou. Ele está lá em cima, como é que sobe ali? O que é isso? O que é isso? Eu não sei como é que sabe aqui, mas... Eles vendam uma gloriosa miragem, meu Deus! Eles vão conseguir encontrar uma escada para subir onde está o monstro. A energia, você está vendo que não é uma luta fácil, não. Ele é criança, você vai que tem umas... Vamos ver aqui nessa outra. Você entra, vai entrando em uma escada por outra, em um corredor atrás do outro. Todos são fechados, a porta é sem saída. Aí você fica puto da... Tinha esse ícone, que é um elevador. Você, meu amigo, como eu, não viu. Quero resolver esse problema, quero ir lá em cima matar o bicho. Mas você, meu amigo, como eu, não viu que aqui no início tinha esse... Puta merda, velho. O jogo lazaro entra. E o rango vai acabar, e o bicho é difícil. Mas eu não sei nem onde tem a entrada. 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 Que Deus. Ah, expulsa oustra aí. Ele usou demais, né, que bicho. Meu Deus, aí o trem já trocou de dia e noite. O jogo lazaro entra. Corta ele, cara. Não, quando você desvia dá dano, ó. Olha aí, ó. Volta, você viu os trem ali, não? Volta. O que que é aquilo ali? O que é isso aí? Graças a Deus, você andrasse esconde. Tem que ir lá no cara da caçada. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? Eu estou com 35 mil XP E não até agora não tem Vou pegar, porque o XP não tá beleza até se eu não dormir Mas vou levando aqui um negócio que é vezes 2 Um hotel que é vezes 3, mas não sei aonde Always a pleasure Thanks for your help You did well Glad you're in one piece Keep up the good work, eh? Remind me, what was it you liked again? We would welcome the help Appreciate it Abaixo também Show them what you're made of O que é isso amor? Com o dedo, não faz um trem desse Mas você tá tirando o dedo do... Fazer igual você faz no computador Cool Uh... Ah... Uh... A CIDADE NO BRASIL Poderia realmente usar um batalho. Sim. Bem-vindo. Algumas refrescimentos. Aqui é o nosso menu. Certamente. Eu vi você na porta da cara dele lá, notando a porta. Não, mas não tem como voltar, não tá tendo a opção aqui, ó. Ah, não vai? Aqui, eu não sei se você passa lá, não. Pai, eu passei pra vir. Como é que eu não passe? Por que que você veio? É, agora eu tô no beco sem saída. Então vai reta. Não tem. Eu vi você no portão lá com ele. Não, mas eu tava da chave. Eu tinha que correr. Agora ele virou, tá vendo? Não, não tá vendo, virar. Eu tô buando ali. Bem buando a hora nenhuma. Obrigada. Por favor, venha de novo. 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 Venha de novo. Por favor, 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 venha de novo. Venha de novo. Venha de novo. Para fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que nós encontramos o que estávamos procurando. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui ó deixa eu ver se tem uma aula fala aí cima aí eu bato aí eu posso ir para trás vai ver aí que ele caiu assim ele vem pode eu peguei o negócio o coração ele faz sentando de espada ou lança é a vida dele não é rei não tô aqui ó aí você bate você vai aí você põe para o e vai vai de novo quanto a debate não vai cancelar mandou isso bateu para o lado bateu para o lado bateu eu voltei para a pedra não tomei nada de dano o chinemana toda vou de novo e aí eu posso fazer mais três vezes e aí e não é tão desligo quanta vez você faz isso agora e esse caro só da massa Minhas mãos estão ficando um pouco lentas. Ok, estamos aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comprar a poção aqui, né? Feche tem muito Agora eu morro não, está imortal. Poção para não ir vender. A CIDADE NO BRASIL Beleza! Beleza! Wow! Isso é como um real-life RPG! Take this! Pronto! Gip! Gip! geth! Ah! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bite before you hit the road. The neighborhood's nasties. What can I get you? It'll be ready in just a tick. Oh, yeah, here it comes. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, a hankering for information. Well, is there anything in particular you'd like to know? I knew that this ring would do this, but I was with others. Look at this lot of bloodthirsty. Kenny and I pray for your success. Let's come back again. Well, we meet again. Are you sticking around these parts for a spell? We could use your help digging up some dog tags. Let's go. 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 Everything in order. Yep. Right behind you. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, não. O que é isso? Tchau! O jogo travou, cresceu. Não, eu andei com porra e não salvei. Não acredito nisso, não. Mas eu cresço. Sopranagem é uma, não. Nossa. Olha a loja aí. Vou comprar. Vou comprar mais. Vou comprar mais uns 20. Nossa, o trem voltou. Vamos lá. Como vocês estão? Vocês se tornam um outro tag no campo. Me faça um favor e levá-lo meu caminho. Bem-vindo ao original Crow's Nest Diner, onde tudo começou. Sim, certamente. O que é que você quer saber? Eu nunca usei. Muito bom. Garantido, nunca um momento estranho nessa companhia cantankerosa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O Kenny aprova-se. Vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo. Não vamos voltar de novo. Ok O que é isso? Nossa, esse é todo spoiler. É de perto para matar ele. Mano, não fiz nada disso. Isso é bom demais, além de esquivar, se eu não to mandando, ainda dá dano. Olha para lá, está vendo? Não tem nada não. Vou olhar quando for assim e passar direto. A garota poderia realmente usar a car wash. E então, melhor parar para o próximo patroa. Vamos fazer isso, Sr. Hunter. Olha onde você vai! Não tivesse que fazer isso. Não, tem rules! Não tem problema. Não, 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 não. Não, 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 sometime, tamo não, tamo, 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 tamo... Let's see if it's returned down. Enemy on your left! Got it. Olá! Eu vou encher a minha vida, é com a elixir não é? Olha lá, tá vendo? Bora pra eterna, hein? Em caverna, não eixo. Era pra ir recuperando, hein? Tem um item pra roupa não sujar não. Vocês foram bem. Quem que se tornou esses texos provavelmente está respirando um descanso de descanso de descanso de descanso. Vamos nos reunir novamente. Você está se concentrando com essas partes para um texos? Você pode usar sua ajuda a pegar alguns texos. não sei se vocês perdem mais isso ai pra você me dar informação da onde está a plaqueta aqui você está o Kenny e eu estamos esperando para você a rancor para informação tem alguma coisa em particular que você gostaria de saber? vire logo o Kenny está esperando sabe essas missão que você tem que procurar? você pede informação no local que você pegou a missão e eles te falam onde que está aí marca no mapa para você o que você falou? você pede informação no mapa lá no restaurante eles marcam para você onde é que é o lugar é legal não 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 nunca não 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 Vamos lá. Não tocando a musiquinha de terror mó 10 aqui. Nossa, eu ia amar Resident Evil. Desde que eu fiz os bichos não morrem, eu achei pai. Eu só não joguei por isso, acredita? Se morrem esses bichos, até as vezes quando eles caem no chão eles levantam de novo. Tipo assim, depois de 7 tinha na cabeça. Isso que eu desanimei. Ai, meu... Tá ruim, cadê assim? Tá uma musiquinha de terror? Tá muito. Caramba, esse é muito maior que o do outro. Quando tu coloca no face, você passa, é rapidão. Você não fez isso aqui, não? Ah, você fez com a duplinha. Não, e é rapidinho o deles. Ah, eu ia ver isso, né? Que a mãe gosta de ser... Mó legal. Só que se você não souber seguir isso aqui, você se perde. Então, eu vou fazer um respirador. Obrigado por fazer sua parte. Agora, eu vou fazer a minha parte e retornar isso para a família do Hunter. Oh, ei, é vocês. Ei, você quer ver onde você está indo? Ei, você quer ver onde você está indo? Ele vai moda, o nosso país. E aí, você quer ver onde você está indo? E aí E aí e ainda traga descer a porta parece até ver que ali uma chave ali E aí O que é isso? Vamos lá... O que é isso? Vamos ver se eu faço aqui na zoeira, uma mulher falou que eu tinha a espada dela Eu estou tentando de ir lá Eu estou tentando de ir lá Eu estou tentando de ir lá Isai Tem um olhar daqui Que puzzle, véi, que puzzle Já me perdi total Olha lá, as portas aqui estão trancadas Tem que se trancar Ainda está vermelho Essa aqui eu já fiz, né Essa chave aqui, ela não liga Esse tipo de espada Há um tipo de espada Não se preocupe Ah, não Es que o espada Está um espada É uma espada Eu sei que o espada Isso é Tem outro jeito Abriu uma Abri essas três Aqui é uma chave Essa chave é só só pra Fechar essas entradas e abrir Então deve que seja Agora que você já mexeu lá, você tem que abrir de novo Você tá aberto Deixado eu não estaria passando Mas não troca não? Vai lá pra você ver Volta lá na chave Só liga e desliga Lá na chave tem um mapa Olha lá o mapa no painel Tem, olha lá É a mesma coisa do mapa que eu tô vendo Se você operar vai ficar Desliga Desliga E bloqueia Liga Mudou? Não, continua Não Certeza? Sim Eu não reparei Tô falando Não, sobre o mapa Eu não sei. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Real nice here. Yeah. Cut! Say your prayers. Here I am! Here I am! Nothing to do. What? I can't... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí When it finally debuts, I want you to be the first to try it. And there's the special meaning it harbors by marrying Lucian and Tenebrian ingredients. Welcome back. A fine show. Allow me to take your order. Allow me to take your order. It's in your hands. It's in your capable hands. Take care out there. It's a fine dessert. It's a fine dessert. Would be a shame if it never had the chance to grace tables. When it finally debuts, I want you to be the first to try it. And there's the first to try it. And there's the special meaning it harbors by marrying Lucian and Tenebrian ingredients. Will you be staying the night with us? Perhaps next time. I'll see you later. I'll see you later. A little girl asks, No doctor, No, no YouTube. You discovered it. You came there. You read it. There's no book there. There's no book there. There's nothing else there. Where do you live? I didn't see anything there. You saw it. There's nothing there. There's everything there. Se você passa andando olhando para você mesmo, tem que olhar para o aparelho. Assando. Assando. Olha só que sad. O que é meu negócio? Não. Não, deixa. O que é meu negócio? A cara pode usar a car wash. E então é melhor parar para o próximo patrocinador. Pronto agora. Pronto agora. Pronto agora. Pronto. 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 Pronto agora. Pronto agora. Pronto agora. Pronto agora. Pronto agora. Pronto agora. Não há problemas aqui. Boa trabalho, Gladio. Sim. Você tem isso na última liga. Vamos sair da sua miseria. Rápido e doloroso. Ficou, em frente. Ok, estamos terminando. Que coisa mais? Ah, agora eu já sei como é. É só mexer aí, deixa eu ver aí. Falei, quero ir. Não, não, mas aqui tinha outros botões. Eu não tinha visto. Você falou que ia andar o trem e tudo no Rio. Não, eu não fui mesmo não. Não sei não. Ah, então. Não era lá. Você falou que ia andar o trem e tudo. Falou que não era lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, você all went and got what I had? Too easily. Anywho, I appreciate your help. Here's a little care package. Should make for good eatin'. No way. What can I do you for? Nice work out there. I'm sorry. I'm sorry. I saw you. Good good. I can tell you all about the area. Take your pick. If you all liked it, come on back. After his son's accident, I never... Oh! Hey, boys. As long as it's not a simple... Nope. That's another word. The stuff I want y'all to collect, I'm fixing to use in a new dish. Hope you can help me out. We have what we came for. Get it back before it spoils. Oh, the resident is full of this, love. The whole time. It's a door. It's a door. I don't know what else. So, he's creating a new dish. That's what he says anyway. Cool! Wonder what he's cooking up. Let's do this hunt and find out. Oh, uh, Sid's friends, was it? These nasties here have been a real pain in the rear. Much obliged. Stay alert. What's the mission that he gave me here? What's the best? What's the best? What's the best? What's the best? There's more dangerous things prowling about these days. Oh! How was the hunt? Good. Something I... What do you mean? Yup. In the meantime, this here will put some meat on your bones. What? 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 Oh, there you are. Sure? Another hunt. Okay, we're on. I knew I could count on y'all. Good hunting. Alright. Time to make a delivery. Don't want to spoil the spoils. Walk out. Oh! Oh! It all really came through. É verdade, agora eu tenho suficiente dinheiro por semanas. Por que você não faz a sua própria pesquisa? Eu fiz um pouco quando eu era jovem. Eu peguei as pessoas que lhe pedem comida com nada mas o meu cacete. Mas isso não foi a vida. Desde que o Sid veio e me mandou, eu nunca usei o meu cacete na cozinha. Isso aqui é para vocês. Isso vai te encerrar e vai gostar de sair. Isso vai se. Isso vai se. Isso vai ser muito orguloso se vocês pudessem ajudar. Não é fácil tentar desculpar todos. um você não sabe mas um 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 e um 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 É hora de jogar! Minhas mãos estão feitas. O que tem? E aí E aí E aí pôs e aí E aí e aí e aí Vamos comprar! Funciona para mim. Beinah, você vai ou o que? Oh, boa notícia! Beans, eu acho que eu posso ouvir um pouco... Eu acredito que vocês vão ganhar essa recompensa. Ele vai fazer uma comida fina. E se pergunte para mim. O que é isso? E aí ele vai. É muito bom. Que bom. Que bom. Que bom. Vamos fazer uma de assado. Qualquer coisa que podemos fazer, devemos. Vamos fazer uma de assado. 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 Mano, não brinca com essa missão de noite. Oh meu Deus do céu. Vamos fazer uma de assado. 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 Tudo bem? Vamos fazer uma de assado. 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 hora de assado. Vamos fazer uma de assado. Vamos fazer uma de assado. Vamos fazer uma de assado. Tchau. 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 Do your prayers. Watch yourselves now. I know. Watch out! Watch out! They miss. Ready. What? Dammit. I almost hit her hair. Any problems? Don't worry about me. Can't stop not. What can I say? Don't miss. Bone? Yeah. Ain't got much life left in it. Let's finish this. Show no mercy. Gladly. I'll say I'm amazed. What can I say? I think I'm finally starting to get the hang of this. I've seen worse. Do you mean it? I mean, really? Do you mean it? Qual que tem habilidade de regenerar? É o proton. É isso aí? É. Esse? Regenerar todo mundo, né? Não tem porção. Caramba, o que você tá usando? Bateu. Decorando, o que você pode fazer? Vai fazer? Não tem porção. O que você tá usando por aí? Nossa senhora! 1, gente. 1,2,1. 2,2. 2,2. 2,1. 1,2. 2,2. O que é isso? Você está vendo? Está bem pronto aqui na noite. E ainda, em todas as contas. Isso paga em comparação com o Tisho. Sério? Posso andar? Vou tentar usar agora. Ah, é porque você já tinha clicado para usar uma vez. Você nem viu. Você está clicando. Só por causa disso. Não põe nada para curar os parceiros. Não põe nada para curar os parceiros. Pronto. Você pode usar o Tisho quando você cair. Pode esperar você cair. Ah, para agora não. Minha juta. Minha juta pequena. Minha juta. Minha juta. Minha juta. E olha todas as luzes! Minha já�uta. E aí E aí E aí E aí E aí Os últimos Os últimos Os treinos ainda é Ó É difícil E aí E aí E aí Mas nem tá pegando tanto a vida mais E aí E aí E aí E aí Você joga um deles pra usar a habilidade em área, aí você libera aqui e bate em área com 3. Eu boto pra trás. É 3 vezes que faz, 3 a 2. Aí depois que você resetar, você tem que tacar um Y, entendeu? Sem medo. Eu também tá abaixo dos bichos que voam ao grande, que é mais fácil de fazer. Eu acho que você tem que tacar um pouco. Eu acho que você tem que tacar um pouco. Obrigado por assistir. Parece que nós achamos o que procuramos. Quantas vezes? Certo de conversa, tempo para ação. Vá, cara! Vá, cara! Vá, cara! Vá! Vá! Não há mais um bom cara! Vá, faz isso! Ok. Vá! Isso está se aproximando a linha. Desculpe. Vá, 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 Vá! Faz, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá! Mais um cara! Enfim, tá certo! Tem que se aproximar a linha. Daqui a linha. meu deus não usa o percurão louco não é só putaria Sim, Vladeo! Vladeo! Sim! Isso foi um próximo. Muito próximo para o conforto. Estou conforto. Não usou o anel. Mais fácil é pegar um revólver, não? Você tem que pôr dano demais, né? Deixa eu ver se eu tenho esse anel. Você tá aqui ainda. Pois é, deixa eu ver. Deixa eu ler o que que faz. Um anel místico de guardar de novo se passar do... Veio o som. Não fala o dano de que que é. Não fala nem o poder dele. Ele é bom para esquivar. Ele esquivando é ótimo. Não tá de poeira só para esquivar. Aqui não dá muito. E aí 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 está com 17 mil SP E aí eu ia o quanto que você coloca que você gasta menos mano desviar E aí A nossa tá longe A gente tava com 10 milímetros de água E aí 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 Tá bom? Mas é que você descidei que eu já tá... Ah, é. Tá levei, é. A minha ajuda aceitava e entra. Você comprou duas. Ah, ah? Olha. No inventário agora. Olha aí que pai, olha. Eles também se compravam pros meus amigos. Vou ficar no lugar desses? Não, desce. Ah, e ela quando você tá segurando o B, você aperta pro lado... Ele... Nossa. Ele... Ele vai virando. Vamos usar uma aqui, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cuidar. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Que lagostão! Que lagostão! Pega um revólver também. Ih, adaga, o que você achou? Usa elixir, tá abaixo, tá vendo? Sim, usa lá, não vai curar nada. Não, você já usou. Não adianta não. Se você vai ficar clicando aí, não vai usar. Já clicou pra usar. Não. Eu vou trocar o equipamento dos meus personagens? Caraca! Não, isso aí vai acontecer por arma. Depois eu vou te mostrar um negócio. Que que tem como você fazer isso fazer. Isso tá cheio de poder, ó. Isso aqui, tá vendo? Essa barra tá com três. Você taca aquele negócio de ativar, ó. Tá cheio. Tem mil coisas pra você usar aí nesse bicho. Tá com Extrasse, pode ir só com Bevo. Estamos aqui. É bem confortável ver outras pessoas. Não, não. Não, não. Acabou não, achei que tava mal. Usa o poder dos seus amigos, tá no máximo. Tem que ocupar um que gasta mais de Doom, tá vendo? A barra? Quanto mais barra gasta, mais forte o poder é. E aí? E aí? Tá bom. E aí? Tá bom. E aí? Eu poderia realmente usar um banho. Você tem ponto de pé, amor? Não sei. Abre aí. Bem-vindo. Eu não vejo isso aqui. Se não está no bairro, você não vai ter sorte. Vai ser um tempo antes de chegarmos em um negócio novo. A última entrega caiu do carro do cara. Vamos pegar e pegar. Mas essa área é muito perigosa. Eu não posso dizer quando o próximo botão vai entrar. Isso é, se você estiver disposto a comprar o botão para nós. Sim. Você acha que podemos lidar com isso? Sim. Outro escorcher. Deve ter que salvar. Ela salvou. Acabou de sair do save. Eu ainda avisei. Tem que salvar agora. Ou fazer qualquer coisa mais. Vai, 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 vai. Sai daí. Faz sorte. Vai encarregar. Quantas horas dá agora? Foi 745. 745. Salvou. Essa é uma montaña. Um dia eu vou salvar. Não salvou. Não salvou. Não salvou. os pontos ainda. Isso é difícil. Tem que ter deitado, salvado esses pontos. 244 pontos sem gastar. Level baixo. Edo. Tudo está em ordem? Sim. Não, não, não. Então, o que está próximo? Pregue um pouco. É até o momento. Pregue um pouco. para escolher um personagem para você tacar dano em área. Escolher um personagem para você tacar dano em área. Que gasta as três barras. Igual eu fiz com o outro lá. Trabalho em equipe. Aí, você não pôs nada. Isso aqui é a habilidade que seus personagens usam sozinho. Aqui, melhor do golpe de elo. Você tem zero. Vou pôr um desse aqui. Que é baratinho. O primeiro é muito barato. Esse aqui, ó. É, ele faz, entendeu? Ele faz sozinho. Aqui, esse aqui que eu pôs. Tem um que ele ataca vários inimigos. É uma investida elétrica. Contra-ataque. Atordou os inimigos com arma de fogo. Aí, cada um é do um, ó. Esse aqui já é do... Esse aqui é dos... Executa um golpe de vencedor se o inimigo cair. Aí, todo mundo... Os três podem executar isso. Esse aqui, acho que sempre tinha um golpe de elo. Esse aqui que é o golpe de elo. Contra-ataque com espada grande, ó. Deixa eu falar. Ó lá. Analisar automaticamente a fraqueza dos inimigos no começo da batalha. Põe um de cada, pelo menos. Depois você vai vendo. Quer vir comprar comigo, big guy? Sim, claro. Nossa. Eu vou ir para trás dele. Ele tá vendo? Ele vai envenenar a espada dele para atacar. Aí, cada um faz um trem. Tem um que quando você bloqueia, faz o inimigo cambalear com chute para o lizante. Quando o Nox bloqueia o seu inimigo, olha lá, olha, vai lá pra você ver quando você bloqueia. É, aí vem pra te ajudar, coloca isso aí. Quando você bloqueia, aperta o trem e vem. É tudo melhor o jogo. Vê isso? Você acha que esse é o envio? Sim, mas parece que precisamos lutar contra ele. Ah, e tem outras coisas também, pode passar, serve da equipe, né, o que seus parceiros fazem. Não é o momento para o jogador. Minha mão deslizou. A punta está fechada. Acabou. Você é um bom cara. Eu acho que você pode lidar com isso. Vamos. Eu tenho um contato com um pouco de novos. Um bom cara. Como estamos? Estamos chegando. Um golpe. Um golpe. Um golpe. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau. O que é isso? Você conheceu. Nós estamos na mesma página. Ei, olha lá. Eu acho que nós vamos ganhar. Isso é tudo. Tudo bem, vamos voltar para a cidade. Ai, mas o que é que vai fazer? Vamos lá! Minha mãe tá aqui. Não, isso demora, né, mano? Então deixa a Laura baixando, pelo menos. Vamos lá. 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 Muita lá em Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 é porque não tem isso eu posso vim cá e teleportar para lá o jogo lazareno não posso posso não 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 Ah, brate-se para o poder! Você acha que é realmente tão caro? Só que... O que? Como? Nada. No! Ah, forget must have been rap-me-ra- This here'll keep you fed, so uh... You won't have to steal. Oh! Hey, hey! Y'all got spe-hunt? Yep! Do you and me? Sure do! And we'll do- Thanks, son! And we'll... Look at the other... The mist in the world What's that? Tick to the fact Oh! Whoa! I'm gonna do it! Wow! I'm gonna do it! I'm gonna do it! I'm gonna do it! It's not good! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 é o de um pontinho ai sei a três é o do lado 30 mil para dormir lá mas olha essa bugada de pegar para ele parabéns É altíssimo pagar Ah não véi, esse trem de caçar pegar o item não tá dando Foi a mesma coisa, a mesma coisa aconteceu com o do grifo É uma receita simples, mas hum hum, vai ser bom, vou colocar no menu novo Ah não véi, catar véi É um trem de caçar, eu não vou mentir, então não se preocupe se você quiser sair Fazendo esse trem de caçar e bugar essa merda Vai dar para fazer as missões não? O céu está abrindo Ah não Uai, trem fala para eu matar o bicho, eu mato não dropa a carne Não vou ficar matando aqui uma vez o bicho grande não Ficou com as arempas, aconteceu a mesma coisa com o grifo Fui lá, matei o grifo Ele me deu um item Vamos lá Ai, que saco Ai, que saco Parece que eu já fiz isso, ok? Pau 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 se eu não tiver muito bicho aqui é level 10 e eu vou morrer olha lá viu o que deu dano em todo mundo eu tô travando o bicho tem que ser na rua e ela vem quando eu desvia ele vem dar golpe de ela eu tô esperando juntar os três aí que eu vou te mostrar e olha aqui eu acho que eu fiz aqui ó aí você escolhe um personagem ó olha aí só fazer o que eu venho lá e olha lá tomou de bicho aí você escolhe um eu escolhi um do lado aí manda esse bicho tá na frente cara para mim aí pega todo mundo e mata stomach's rumbling let's wrap up this rumb can't get some meat maybe it's just me but i felt kind of bad taking those things down you're not alone but out in the wild it's kill or be killed and personal yeah i prefer the former como é que você vai malhar de jeito Agora é fácil! Imperiais, por nós! Obrigado. Tchau, tchau. Tchau We'll meet again Here they are They are They are They are Gotcha Got ya! Want some? Gladiol, faça isso! Sim, isso é o Origi! Estou surpreso! Um golpe! Olha o treinamento desse jogo ali! Vamos lá! Engenharia Magitech! Está perto! Mas sacanagem, está bugando! Não é um pouco mais de um golpe! Não é um golpe de ataque! Não é um golpe de ataque! Isso vai ser tudo na Flasho! Cuidado, Knoct! Eu sei! Não! Merda! Prompto, wake up! Sim, senhor! Você está escutando hoje. O que eu sei? Gladiol! Você tem respeito, Gladio! Boa trabalho, Gladio! Ignis! Se puder. Presente. Sim. Coloque nos livros. É história agora. Para a esquerda! Easy now. ... Não estou brincando, isso poderia ser ruim. Então, vamos ficar fora dela. Hum, está legal. Vamos lá. Não estou brincando. Olha o que temos aqui. É isso aí. É isso aí. Não, não! Isso é fácil. Eu digo, é fácil. Vamos fazer bem. Tchau, hein? Mas ainda chegou os outros caras, velho. Vá de errado. Certamente não vai ter tanto o trabalho. Isso não é bom. Não, sangue! Vá lá! Não mamy qualquer coisa. Gostei. Quero que estamos! Vá. Entretanto! Tchau! . . . . . . Não é isso? Não é isso? Ok, rapazes, vamos lá! Não acha que você está mais perto? Continua a distância. Just a little further and we got this. Don't go dine on me now. Eu até mesmo me amazoo me sometimes. O seu ego é o que me amazoo. Frankly, eu estou apenas amazado que nós realmente conseguimos. Let's go. Knocked. Overhead. O que é isso? Onde está o jovem? Onde está o jovem? Sim Onde está o jovem? Obrigado pela corrida Outro Estou bem Boa chance de ganhar alguns pontos de experiência Estou bem para você? Sim Algum Estou indo para você? Sim Apoio 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 Não se preocupe Não se preocupe Melhor Sim 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 O que é isso? O que é isso? Musto ser um pouco um toxico... Sem dúvida, não tem mais nada... O que você acha que o Pronto está sendo intoxicado? 2 e aí e hoje que a espada grande a parte nossos três anos de viagem eu já para falar dá bem demais 8500 O que é isso? Descubra-se O que é isso? e não vai toda vez tá aí carinha os caras tá chegando vou matar mais não o que você fez isso aqui com o celular? vai me achar ou? ah não sei de fazer isso ok? ok olha isso bom vamos encontrar um lugar a dry a-lens bom Bem-vindo. Must've been a real doozy. Okay, mate. Didn't think you had it in you. Come on, mate. Nice work out there. Você é a conversa da cidade Deve ter sido uma verdade Um bom trabalho Pegue alguma comida antes de ir Você está disposto a fazer nosso trabalho Então, você acha que você está muito duro? Você não volta, você nunca voltou Você sempre dorme, eu não volto Eu falei para você salvar, você me salvou Ah, tinha a cama lá, eu te falei que tinha a cama Ah, é isso É isso É isso É isso Desligue Opa Começou morrendo Entendi foi nada Você gastou tantos seus pontos de trem? Sim Usou a operação errada Tchau 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 Você gastou todas as portas agora? Tinha que ter colocado a habilidade que eu te mostrei aqui para algum deles. Estátua com arma ruim, seus parceiros. É um pouco chile. Não é o bicho que ele é. Eu acabei de matar. Obrigado, amigo. Seja! 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 Ha! 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 Boa, bá, 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 bá! Eu estou em frente Ei, Ignis Eu estou em frente Eu estou em frente Mas somos doidos? Estou bem certeza que somos doidos É bom saber vocês Tentamente Isso é um problema Oh Deus Um tempo É claro que O que? O que? O que? O que agora? O que agora não vai Eu falei até eu tenho espada Ela era Olha aí Valeu aí Eu consegui Olha aí Coleco Um último Oh, você vai acabar com o que eles estão? Quem vai acabar com os caras? Os caras? Ou eles? Ignace! Eu tenho apenas o que eu tenho! Não dá nada de dano esses trem. é 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 o é é É enorme e conseguir a carne, eu mato. Aí não dá a carne. Eu vou lá, Zarinho. Ai, não dá, não dá, não dá. Isso é totalmente como King's Night. Hã? Há quatro de nós, só como no jogo. Bem, então eu tenho que ser um personagem de cinco estrelas. Pelo menos, se qualquer um... Aqui é um... Rare. É eu. É isso aí. Não sei se o cinza tá pouco. Você já usou. Olha lá, estão usando treinada, eu tô te falando. Vai gastar, gastar, vai morrer, morrer. A vida não sobe. Eu te ensinei a usar isso umas três vezes. Bem-vindo. Deve ter sido um verdadeiro maldito. Não vou ganhar o item, não preciso, não vou, olha lá. Você se sentiu bem? Vê uma olhada no menu. Não tem aqui. Não dá aqui. Como é isso? Pra matar esses bichos dois, hein? Vamos ver você em volta. Também não faz. Também não faz. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí